Não sei, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Eu acho que uma olimpíada de game é do caralho. É o e-sporting. Uma olimpíada de game é do caralho. É, eu acho. Você fazer a olimpíada de game. Imagina, hoje você tem na arena, não sei o que, um jogo tal. Igual a olimpíada, o nosso país com a bandeira, sabe, os atletas atrás. É, isso. Fazer a olimpíada mesmo. Fazer a olimpíada mesmo. De game, aí é legal. De game, aí você tem lá os gamers. Uma ideia bacana, é isso. Até pra você conhecer quem são esses jogadores. Não misturar o bagulho. E a gente fala dos jogos, fala dos jogos, fala dos jogos, mas quem são esses? Quem são os jogadores?